Esse estudo mostra a contagem de tempo que Deus tem na Ablíbia e que ele vai usar no tempo do Apocalipse. Mostra em que momento acontece o arrebatamento e a segunda vinda de Jesus. Mostra também várias coisas que vão acontecer antes do anticristo aparecer e mostra como vai ser a batalha do Armagedon no fim do Apocalipse. O calendário da Ablíbia é o calendário judaico. Toda a contagem de tempo dentro da Ablíbia deve ser feita no calendário judaico. Nós estamos no ano de 2019. No calendário judaico nós estamos no ano 5.779. Os judeus falam que o homem vai ter 6.000 anos de trabalho e dificuldade na terra e o sétimo período de 1.000 anos será a era do Messias. Eles falam isso baseados em várias coisas que Deus falou sobre 6 tempos de trabalho e 1 tempo de descanso. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no sétimo dia. Deus mandou os judeus trabalharem por 6 dias e descansar também no sétimo dia. Deus mandou os judeus trabalharem na terra plantando por 6 anos e não trabalhar plantando na terra no sétimo ano, que esse ano seria o ano de descanso da terra, que é chamado ano sabático. Isso está escrito em Levítico, capítulo 25, versos 2 a 4, versos 20 e 21. Deus falou que a colheita do sexto ano seria tão grande que eles comeriam no sétimo ano, que eles não estariam plantando, e comeriam também no primeiro ano, quando eles estariam plantando para comer no segundo ano. Então, os judeus ganharam um ano de férias. Ficar um ano sem plantar na terra, porque a terra estaria descansando no sétimo ano. Então, guarde bem isso. O sétimo tempo é sempre o tempo de Deus, é sempre um tempo de descanso. O apóstolo Pedro falou que, para Deus, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Isso está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, verso 8. Então, são sete dias, cada dia valendo por mil anos, então, vai ser um período de sete mil anos que o homem vai estar na terra. Os seis primeiros mil anos vai ser um tempo de trabalho e dificuldade. E o sétimo período de mil anos vai ser a era de descanso do Messias. Nós estamos no ano 5.779, no calendário judaico. Então, significa que falta 220 anos para o ano 6.000. Em um período de 6.000 anos, o último ano é o ano 6.000. O ano 6.000 e 1 já é o primeiro ano do sétimo período de mil anos. Então, o momento em que Jesus vai vir pela segunda vez vai ser no último ano do período de 6.000 anos, que é o ano 6.000. Jesus vem no ano 6.000, vence o anticristo, prende o diabo no abismo por mil anos e começa o sétimo período de mil anos, que é o tempo dele, que é um tempo de paz, que é a era do Messias, que é um milênio sabático de descanso para a humanidade. Eu vou mostrar a passagem que fala isso claramente para vocês. Eu vou mostrar a passagem do Apocalipse que mostra o momento em que Jesus veio pela segunda vez. Essas passagens estão mostrando que ele veio, venceu o anticristo, mandou ele para o inferno e prendeu o diabo por mil anos no abismo. E a terra ficou mil anos em paz. Então, esses mil anos de paz que a terra vai ter é que é o segredo. Esse é o sétimo tempo. É o tempo de descanso da terra. É o milênio sabático, mil anos de descanso. É a era do Messias, o tempo de Deus na terra. E esse momento que Jesus vem, ele é no último ano do período de 6.000 anos, que é o ano 6.000. Vou ler a primeira passagem que fala sobre o momento da vinda dele. Apocalipse, capítulo 19, versos 11 a 14, versos 19 e 20. E vi o céu aberto e eis um cavalo branco e o que estava sentado sobre ele chamava-se fiel e verdadeiro e julgue e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo e sobre a sua cabeça havia muitos diademas e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa e com ela o falso profeta que diante dele fizeram sinais com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Então você vê aqui o momento em que Jesus veio pela segunda vez e venceu o anticristo. Esse momento vai acontecer no último ano do período de seis mil anos que é o ano seis mil. Agora uma outra passagem que mostra esse mesmo momento. Apocalipse capítulo 20 versos 1 a 6 E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão a antiga serpente que é o diabo e Satanás e amarrou por mil anos e lançou no abismo e ali o encerrou e pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações até que os mil anos se acabem e depois importa que ele seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos e assentaram-se sobre eles e foi-lhes dado o poder de julgar e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus e não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam o sinal nas suas testas nem nas suas mãos e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos mas os outros mortos não reviveram até que os mil anos se acabem esta é a primeira ressurreição bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição sobre estes não tem poder a segunda morte mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele mil anos então você pode ver aqui que naquele momento que Jesus veio ele mandou um anjo prender o diabo no abismo por mil anos para que a terra fique mil anos em paz vai ser o tempo do governo de Deus na terra estes mil anos estes mil anos é o sétimo tempo é o tempo de descanso da terra é o tempo de descanso da humanidade é o tempo de Deus na terra então se o sétimo tempo é mil anos até chegar esse momento são seis mil anos o diabo ficou solto por seis mil anos Jesus veio no último ano desse período de seis mil anos que é o ano seis mil prendeu o diabo no abismo para começar o sétimo período de tempo na terra que é o tempo dele que é o tempo de paz que é o milênio sabático e você pode ver aqui que no momento em que o diabo é preso no abismo acontece a primeira ressurreição que é o primeiro grupo de pessoas que ressuscita esses que ressuscitam são aqueles que enfrentaram o diabo nesses seis mil anos e foram fiéis a Deus serviram a Deus nesses seis mil anos enfrentar o diabo quando Jesus veio Jesus ressuscita essas pessoas e a partir dali elas já têm a vida eterna garantida está escrito aqui no final do versículo e reinarão com ele os mil anos o momento em que o anticristo é derrotado é também no ano seis mil quando Jesus vem pela segunda vez antes do anticristo vir vai acontecer várias coisas o evangelho tem que ser pregado no mundo inteiro vai ser formada uma estrutura de um governo mundial para quando o anticristo vier a estrutura já está pronta para ele tomar posse essa estrutura já começou com a globalização que é a formação de mercados comuns entre países que vai terminar na união desses países que é o que está acontecendo hoje os países estão se unindo mercados comuns moedas comuns isso vai terminar os países formando blocos e o apocalipse 17 fala que vai ser dez blocos que vão existir no tempo do anticristo e o anticristo vai ser o chefe dos dez blocos antes do anticristo vir vai vir aquele período que Jesus falou que será o princípio de dores está escrito em Mateus capítulo 24 vai existir muitos anticristos fingindo ser o próprio Jesus vai ter muitas guerras pelo mundo inteiro acontecendo ao mesmo tempo vai ter fome pelo mundo inteiro pestes pelo mundo inteiro doenças epidemias terremotos no mundo inteiro todas essas coisas vão acontecer no mundo inteiro e ao mesmo tempo e vai ter perseguição no mundo inteiro contra os cristãos que são fiéis a Deus esse período Jesus chamou de o princípio das dores está escrito em Mateus capítulo 24 eu vou ler a passagem Mateus capítulo 24 versos 5 a 8 porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos e ouvireis de guerras e de rumores de guerras olhai não vos assusteis porque é necessário que isso tudo aconteça mas ainda não é o fim por quanto se levantará nação contra nação e reino contra reino e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares mas todas essas coisas são o princípio de dores muitas dessas pragas que Jesus falou vai ser feita pelos próprios homens os homens mais ricos do mundo são chamados de iluminatis planejam que vão formar um único governo mundial e diminuir a população através de várias formas eles vão fingir guerra entre os presidentes que eles controlam vão criar pestes em laboratórios e soltar no ar vão fazer crises financeiras de propósito e gerar fome pelo mundo todo e eles vão até criar terremotos com uma arma militar que vários países tem que chama HARP você pode pesquisar na internet que você vai ver sobre essa arma para você saber mais sobre os iluminatis e sobre essa preparação para a formação do governo do anticristo pesquise sobre nova ordem mundial nova ordem mundial é o processo de formação do governo do anticristo está sendo feito todo um processo em várias áreas área econômica área política e várias outras áreas para a formação de um governo mundial para quando o anticristo aparecer a estrutura já está toda montada só para ele tomar posse e governar o mundo inteiro os judeus ficaram fora de israel vivendo em outros países do ano 70 até o ano 1948 em 1967 quando israel recuperou jerusalém ele voltou a ser como era o israel do tempo bíblico israel com a capital de jerusalém e essa é uma data marcada para o começo do tempo do fim a volta dos judeus para israel é a primeira coisa que teria que acontecer para começar a se cumprir as profecias do tempo do fim porque para as profecias se cumprirem israel tem que estar estabelecido como uma nação para poder construir o templo de deus no monte em jerusalém que o anticristo vai tomar e porque vai enfrentar o anticristo na guerra do armagedom está escrito que os judeus vão construir o templo em jerusalém o anticristo vai tomar esse templo vai exigir que o mundo inteiro adore ele ali nesse momento os judeus vão se levantar contra o anticristo e vai ter uma guerra de israel contra os exércitos do mundo inteiro que o anticristo vai trazer que é chamada batalha do armagedom eu já vou mostrar as passagens que mostram sobre tudo isso quando o anticristo aparecer os judeus vão receber ele pensando que ele é o messias porque ele terá as características que eles estão esperando de um rei forte que governa o mundo inteiro e ele ainda vai vir no tempo certo no final do sexto período de mil anos perto do ano seis mil para poder ser um governante no sétimo período então o anticristo vai vir no tempo certo no final do sexto período de mil anos perto do ano seis mil e isso vai ser uma das coisas que vai fazer os judeus pensarem que ele é o messias porque ele já vai estar vindo no tempo certo para poder ser governante no sétimo período e hoje os judeus não podem construir o templo porque tem a mesquita muçulmana em cima do monte do templo e se eles tirarem aquela mesquita dali vai começar uma guerra entre eles e todos os países árabes um salmo fala que a duração da nossa vida é setenta anos salmo 90 verso 10 a duração da nossa vida é setenta anos e se alguns pela sua robustez chegam a oitenta anos o melhor deles é canseiro e enfado pois passa rapidamente e nós voamos então essa passagem mostra que o tempo de duração de uma geração é setenta anos o anticristo ele é um homem comum vai ter um período de vida média no máximo de setenta anos ele vai morrer no ano seis mil no ano em que Jesus voltar então quando for mais ou menos o ano cinco mil novecentos e trinta o anticristo vai estar nascendo mais ou menos nesse período pode ser até um pouco depois também o mundo vai estar um caos depois de muitas guerras fomes pestes e terremotos que aconteceram no princípio de dores que Jesus falou em Mateus 24 o anticristo vai vir como um grande líder para governar o mundo todo com ideias de união entre todos para viver em paz prometendo acabar com as guerras e com a fome quase o mundo todo vai apoiar e adorar a ele e vai perseguir quem não apoiar a ele e aqui vai acontecer uma grande perseguição contra os cristãos verdadeiros que vão estar falando que aquele líder mundial é o anticristo existem muitas pessoas hoje trabalhando para a formação de um governo mundial que é o governo do anticristo uma dessas coisas que essas pessoas fazem é entrar em todas as áreas da sociedade eles estão na área econômica na área política na área militar na área científica e na área religiosa também eles fazem curso de teologia entram nas igrejas fingindo que são cristãos e sobem os cargos mais altos dentro das igrejas até se tornar pastores bispos eles fazem isso para quando o anticristo vier enganar as pessoas que estão dentro das igrejas para fazer as pessoas de dentro das igrejas aceitar o anticristo eles vão enganar os cristãos dizendo que aquele líder mundial é uma pessoa boa que só quer ajudar e assim vai fazer muitas pessoas de dentro da igreja aceitar o anticristo então no tempo do anticristo vai ter muita perseguição contra os cristãos verdadeiros porque eles vão estar pregando que aquele líder mundial é na verdade um anticristo que ele não é uma pessoa boa que está ali para ajudar e vai existir uma grande perseguição contra os cristãos essa perseguição acontece um pouco antes do arrebatamento eu vou ler uma das passagens que mostra esse momento de perseguição apocalipse capítulo 13 versos 4 7 e 8 8 e adoraram o dragão que deu a besta ao seu poder e adoraram a besta dizendo quem é semelhante a besta quem poderá batalhar contra ela e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los e foi-lhe dado poder sobre toda tribo e língua e nação e adoraram-no todos os que habitam sobre a terra esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo então você pode ver nessa passagem que Deus permitiu o anticristo fazer guerra contra os santos e vencê-los os santos Deus aqui é o povo fiel a Deus na terra é os evangélicos fiéis que guardam a palavra dele que vão estar pregando nesse tempo contra aquele líder mundial todo mundo vai pensar que é o líder bom que veio para ajudar mas na verdade é o anticristo Deus vai permitir o anticristo fazer guerra contra esses cristãos fiéis e vencer eles poucos cristãos vão ficar contra o anticristo e vão pregar contra ele esses cristãos serão entregues às autoridades pelos pastores falsos e pelos cristãos que vão estar sendo enganados pelos pastores falsos esses cristãos verdadeiros eles vão ser presos e alguns vão ser mortos Jesus disse que nós seremos odiados por todos a passagem que ele fala sobre isso está em Mateus capítulo 24 versos 9 e 10 então vão entregar vocês para ser desatormentados e vos matarão e sereis odiados de todas as pessoas por causa do meu nome nesse tempo muitos serão escandalizados e se trairão uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão então o que vai acontecer aqui é que os pastores falsos que não são cristãos são pessoas que estão lutando pela formação de um governo mundial eles vão entregar os cristãos verdadeiros para ser presos porque eles estão pregando contra o anticristo e os cristãos que estão dentro da igreja que são enganados por esses pastores falsos também vão entregar os cristãos verdadeiros que estão pregando contra o anticristo uma outra passagem que fala sobre esse momento de perseguição Daniel capítulo 11 versos 32 a 35 mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas e os entendidos entre o povo ensinarão a muitos todavia cairão pela espada e pelo fogo e pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias recaindo eles serão ajudados com pequeno socorro mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas e alguns dos entendidos cairão para serem provados e purificados e embranquecidos até ao fim do tempo porque será ainda no tempo determinado então essa passagem Deus está mostrando que ele vai permitir muitos cristãos verdadeiros ser presos sofrerem perseguição porque vai ser uma forma de purificação para eles outra passagem que fala sobre esse momento de perseguição Daniel capítulo 12 verso 7 e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo todas essas coisas serão cumpridas então você pode ver quando destruírem todo o poder dos evangélicos fecharem fecharem as igrejas tirarem os programas de rádio televisão e de internet logo depois desse período de perseguição vem um arrebatamento Deus Deus tira os cristãos verdadeiros da terra e começa a mandar as pragas do apocalipse sobre todas as pessoas que desprezaram a palavra dele ficaram do lado do anticristo Deus permite essa perseguição para que seja feita a separação entre os cristãos que estão dispostos a lutar contra o anticristo e os cristãos que vão apoiar o anticristo então para isso Deus permite esse momento de perseguição quando terminar esse período de perseguição ficar bem definido o lado de que cada um vai tomar aí Deus vai começar a agir vai arrebatar os cristãos fiéis e vai começar a mandar as pragas do apocalipse sobre esses cristãos que estão apoiando o anticristo e sobre o resto do mundo todo então você pode ver que existe uma sequência de coisas para acontecer até a vinda do anticristo nós estamos naquela fase agora no ano 5779 do calendário judaico em que o evangelho tem que ser terminado de ser pregado no mundo todo quando essa fase terminar nós vamos passar por uma outra fase que é a fase do princípio de dores que Jesus falou em Mateus 24 que vai ser fome peste guerra e terremoto no mundo inteiro e durante essa fase vem a perseguição contra os cristãos verdadeiros aí vai ficar bem definido que lado que cada cristão vai ficar aí passa por uma outra fase a fase que Deus começa a agir mesmo Deus faz o arrebatamento para tirar os cristãos verdadeiros desse mundo e começa a mandar as pragas do apocalipse sobre aqueles que estão apoiando o anticristo então você pode ver que existe uma sequência que a blíbia já mostrou que tem que acontecer em que ponto que nós estamos hoje dentro dessa sequência no ano 5779 do calendário judaico hoje está sendo formada a estrutura de um governo mundial os países estão se unindo em mercados comuns na globalização isso vai terminar nos países formando blocos apocalipse capítulo 17 fala que vai ser 10 blocos que vão ser formados no tempo do anticristo que o anticristo vai governar os 10 blocos essa passagem está em apocalipse capítulo 17 versos 12 e 13 e os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino mas receberão poder como reis por uma hora juntamente com a besta estes têm o mesmo intento entregarão seu poder e autoridade à besta então você pode ver o mundo vai se unir em 10 blocos e o anticristo vai ser o chefe dos 10 blocos quando o anticristo aparecer ele vai obrigar que todas as pessoas tenham uma marca de comércio na mão e na testa que é a marca dele isso acontece depois do arrebatamento vai vir o arrebatamento tirar os cristãos verdadeiros da terra o mundo vai ficar entregue na mão do anticristo e o anticristo vai mandar todos que ficaram entregues na mão dele ter uma marca de comércio na mão e na testa como propriedade dele você pode ler isso em apocalipse capítulo 13 versos 16 a 18 um sinal bem preciso que nós temos é a construção do templo dos judeus em jerusalém porque está escrito que o templo vai ser construído e vai começar o sacrifício de animais no templo o anticristo vai tomar o templo vai tirar o sacrifício de animais para Deus vai colocar uma imagem ou símbolo dele no templo de Deus e vai exigir que o mundo inteiro adore ele ali o contínuo sacrifício é um sacrifício de animal que acontece todo dia no templo que Deus mandou Moisés fazer e a abominação desoladora é o anticristo colocando a própria imagem dele dentro do templo exigindo que o mundo inteiro adore ele ali uma outra passagem que fala sobre esse momento segundo a Tessalonicenses capítulo 2 versos 3 4 8 e 9 Ninguém de maneira alguma vos engane porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado o filho da perdição o igual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus querendo parecer Deus então será revelado o inico a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios da mentira você pode ver aqui que o anticristo vai tomar o templo vai se assentar no templo e vai exigir que o mundo inteiro adore ele ali uma outra passagem que fala sobre isso Daniel capítulo 11 versos 36 e 37 e este rei fará conforme a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas e será próspero até que a ira se complete porque aquilo que está determinado será feito e não terá respeito aos deuses de seus pais nem terá respeito ao amor das mulheres nem a qualquer Deus porque sobretudo se engrandecerá então você pode ver aqui que o anticristo vai se exaltar acima do Deus de Israel acima de tudo vai tomar o templo vai tomar o templo e vai sentar no templo de Deus e exigir que o mundo inteiro adore ele ali uma outra passagem que fala sobre isso Mateus capítulo 24 verso 15 quando quando pois virdes abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo quem lê entenda então Jesus está falando sobre esse momento abominação da desolação é o anticristo tomando o templo de Deus e se assentando no templo exigindo que o mundo inteiro adore ele uma outra passagem que fala sobre isso Daniel capítulo 11 versos 31 e sairão a ele uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza e tirarão o contínuo sacrifício estabelecendo abominação desoladora então essa passagem fala sobre esse momento que o anticristo está tirando o sacrifício de Deus do templo e tomando o templo para ele o anticristo vai ser vencido na segunda vinda de Jesus que acontece no ano 6.000 Jesus vem vence ele para começar o sétimo período de paz de mil anos isso tudo acontece no ano 6.000 no ano 6.000 vai acontecer a guerra do Armagedon em Israel no vale de Megido que é um campo plano que fica acima de Jerusalém que tem um monte em forma de bolha no meio Deus falou que ele vai usar o anticristo para trazer os exércitos do mundo inteiro ali para lutar contra Israel Deus quer essa guerra para mostrar para o mundo todo que o Deus de Jerusalém é o Deus verdadeiro e que Jerusalém é a cidade dele e que ela será a sede do governo mundial no sétimo período de mil anos primeira passagem que fala sobre isso Ezequiel capítulo 38 versos 15 e 16 virás pois do teu lugar das bandas do norte tu e muitos povos contigo montados todos a cavalo grande ajuntamento e exército numeroso e subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem para cobrir a terra no fim dos dias sucederá que ei de te trazer contra a minha terra para que as nações me conheçam a mim quando eu me houver santificado em ti aos seus olhos ó GOG então Deus está mostrando nessa passagem que ele vai usar o anticristo para trazer os exércitos do mundo todo para lutar contra Israel no tempo do fim para que as pessoas do mundo inteiro possam ver ele vencendo os exércitos do mundo inteiro diante de Jerusalém para o mundo inteiro saber que a cidade de Jerusalém é a cidade dele e que o Deus de Israel e de Jerusalém é o Deus verdadeiro uma outra passagem que fala sobre isso Zacarias capítulo 12 versos 2 e 3 eis que eu porei Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor e também para ajudar quando do cerco contra Jerusalém e acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos todos os que carregarem ela certamente serão despedaçados e se ajuntarão contra ela todas as nações da terra outra passagem que fala sobre esse momento de perseguição contra Jerusalém e Israel Joel capítulo 3 versos 1 e 2 porquanto eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel a quem eles espalharam entre as nações repartindo a minha terra então vocês podem ver aqui que Deus mesmo vai usar o anticristo para trazer exércitos do mundo inteiro para lutar contra Israel para castigar esses exércitos diante de Israel para castigar essas nações e ele fala aqui porque repartiram a minha terra depois da segunda guerra mundial a ONU repartiu a terra dos judeus dando uma parte para os judeus e uma parte para os muçulmanos é sobre isso aqui que Deus está falando aqui repartilham a terra dele aquela terra era dele e ele já tinha dado aquela terra para os judeus e a ONU veio e repartiu a terra dele então Deus quer essa guerra entre Israel e o mundo todo para mostrar para os povos do mundo todo que o Deus de Israel que o Deus de Jerusalém é o Deus verdadeiro e Deus usa o anticristo como uma ferramenta para trazer esses exércitos do mundo todo para lutar contra Israel você pode ver a luta que Deus venceu por Israel no tempo de Josafá em segunda crônicas capítulo 20 versos 15 a 17 Deus vai permitir o anticristo vencer Israel nessa guerra invadir Israel com milhares de tanques de guerra o anticristo vai juntar os seus exércitos no vale de Megido que fica na parte norte de Israel acima de Jerusalém que é um campo plano enorme que tem uma montanha no meio em forma de bolha esse lugar é chamado de vale de Megido Armagedom em hebraico significa monte de Megido que é o monte em forma de cúpula que fica no meio do vale de Megido o apocalipse mostra que a sexta taça da ilha de Deus é o secamento do rio Eufrates que fica no Iraque para os países dos lados oriental trazerem seus exércitos para a luta contra Israel a passagem que fala sobre isso é apocalipse capítulo 16 versos 12 a 14 e verso 16 e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e a sua água secou para que se preparasse o caminho dos reis do oriente e da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta vi sair três espíritos imundos semelhante a rãs porque são espíritos de demônios que fazem prodígios os guais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon Então você pode ver aqui que Deus mesmo mandou um anjo derramar uma taça sobre o rio Eufrates para ele secar para os exércitos que estão nos países depois que é Irã e outros países passarem para vir tudo para Israel para invadirem Israel com milhares de tanques no vale de Megido para que ele possa vencer esses milhares de tanques ali diante do mundo inteiro e essa luta acontece no ano seis mil porque nesse momento Deus vai mandar várias pragas sobre o exército do anticristo vai destruir todo o exército do anticristo ali diante de Jerusalém e o mundo inteiro vai ver Deus mandando as pragas sobre o exército do anticristo pela televisão pelo celular pela internet está escrito que o anticristo quando invadir Israel ele vai fazer um palácio para ele próprio entre Jerusalém e o mar a passagem que fala sobre isso é Daniel capítulo 11 verso 45 e armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso mas virá o seu fim e não haverá quem o socorra existe muita gente pecadora vivendo em Jerusalém hoje e vai ter também no ano seis mil que é o ano que vai acontecer todas essas coisas Deus vai permitir metade das pessoas de Jerusalém ser presa pelo anticristo antes dele defender a cidade e a metade que sobrar que vão ser as pessoas fiéis a ele ele vai preservar na cidade a passagem que fala sobre isso é Zacarias capítulo 14 versos 2 e 3 porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém e a cidade será tomada e as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas e metade da cidade sairá para o cativeiro mas o resto do povo não será expulso da cidade e o senhor sairá e pelejará contra estas nações como no dia em que pelejou no dia da batalha então você pode ver aqui que Deus vai usar o anticristo de novo como uma ferramenta para fazer uma purificação em Jerusalém e tirar de Jerusalém todas as pessoas que ele não quer que esteja na cidade no momento em que ele for entrar na cidade por quê porque ele vai vencer o exército do anticristo diante do mundo inteiro e depois ele vai descer pessoalmente e vai entrar na cidade então só pode estar dentro da cidade as pessoas que ele quer para receber ele por isso ele usa o anticristo para fazer essa limpeza na cidade Deus vai mandar várias pragas sobre o exército do anticristo que vai estar ali no vale do Megido na frente de Jerusalém a passagem que fala sobre isso é Ezequiel capítulo 38 versos 22 e 23 e contenderei com ele por meio da peste e do sangue e uma chuva inundante e grandes pedras de saraiva fogo e enxofre farei cair sobre ele e sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele assim eu me engrandecerei e me santificarei e me farei conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor então essa passagem está mostrando um momento em que Deus manda as pragas sobre o exército do anticristo e destrói o exército do anticristo ali diante de Jerusalém para que os povos do mundo inteiro possam reconhecer que o Deus de Jerusalém é o Deus verdadeiro e muitos povos hoje que não reconhecem né muitos países seguem o budismo a índia segue o hinduísmo os muçulmanos não reconhecem que Jerusalém é a cidade sagrada dele uma outra passagem que fala sobre esse momento Zacarias capítulo 14 verso 12 e esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém a sua carne será consumida estando eles de pé lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas e lhes apodrecerá a língua na sua boca então você pode ver aqui que os soldados que vão estar diante de Jerusalém que a carne deles vão apodrecer e eles vão cair mortos no chão e depois disso Deus manda bolas de fogo e várias pragas aqui em cima dos tanques deles né destrói tudo ali diante do mundo inteiro e o mundo inteiro vai ver isso pela internet pelo celular pela televisão e o mundo inteiro vai reconhecer que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro e essa guerra do Armagedom ela acontece no ano seis mil logo depois desse momento Jesus vai vir pela segunda vez uma outra passagem que fala sobre esse momento Zacarias capítulo 12 verso 7 a 9 e o Senhor primeiramente salvará as tendas de Judá para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não seja exaltada acima de Judá naquele dia o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém e o que de entre eles tropeçar naquele dia será como Davi e a casa de Davi será como Deus como o anjo do Senhor diante deles e acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vieram contra Jerusalém depois que Jesus mandar todas essas pragas sobre o exército do anticristo ele vai descer pessoalmente sobre o monte das oliveiras e está escrito que o monte vai rachar no meio essa passagem você pode ver em Zacarias capítulo 14 verso 4 e naquele dia estarão seus pés sobre o monte das oliveiras que está de fronte de Jerusalém para o oriente e o monte das oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente e haverá um vale muito grande e metade do monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul então você pode ver aqui o momento em que Jesus desceu pela segunda vez nesse mundo ele desceu do céu com tanto poder que está escrito que quando o pé dele tocou no monte das oliveiras o monte rachou no meio e se o pé dele tocou nessa terra de novo isso significa que ele vai entrar em Jerusalém uma outra passagem que fala sobre esse momento Mateus capítulo 24 versos 27 29 e 30 porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente assim será também a vinda do filho do homem e logo depois da aflição daqueles dias o sol escurecerá e a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas então aparecerá no céu o sinal do filho do homem e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória eles vão ver Jesus descendo do céu com poder e grande glória sobre o monte das oliveiras e vão ver o monte das oliveiras rachando no meio a hora que o pé dele tocar no monte uma outra passagem que fala sobre esse momento zacarias capítulo 14 verso 9 e o senhor será rei sobre toda a terra naquele dia um será o senhor e um será o seu nome ele veio pessoalmente venceu os exércitos do anticristo venceu o próprio anticristo prendeu o diabo no abismo por mil anos para começar o sétimo período de mil anos na terra que é o tempo dele que é o tempo de paz na terra os judeus vão ter perdido a guerra para os exércitos do mundo inteiro do anticristo o anticristo vai ter ocupado Israel com milhares de tanques então parece que a batalha foi perdida né e o anticristo ainda invadiu Jerusalém tirou metade das pessoas para fora da cidade então parece que vai ser o fim dos judeus parece que a batalha está totalmente perdida aí de repente os judeus vêm cair um monte de praga do céu em cima dos exércitos do anticristo várias bolas de fogo destrói todo o exército do anticristo ali diante deles e depois vê alguém descendo do céu sobre o monte das oliveiras e o monte rachando no meio e no momento em que Jesus estiver entrando em Jerusalém eles vão reconhecer que Jesus é o messias no momento em que ele salvar eles da destruição total pelo exército do anticristo vou mostrar agora a passagem que fala sobre esse momento em que os judeus vão reconhecer Jesus como o messias essa passagem está em zacarias capítulo 12 versos 10 e 11 e sobre a casa de davi e sobre os habitantes de jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas e olharão para mim a quem transpassaram e prantearão como quem pranteia por um unigênito e chorarão amargamente por ele como se chora amargamente pelo primogênito naquele dia será grande o pranto em Jerusalém como o pranto de Adadrimon no vale de Megidon então você pode ver aqui a passagem que mostra o momento em que os judeus vão ver Jesus descendo do céu sobre o monte das oliveiras e entrando em Jerusalém e nesse momento eles vão reconhecer que Jesus é o messias está escrito aqui que eles vão ver aquele a quem eles transpassaram vão reconhecer que ele é o messias que foi crucificado e que eles vão chorar amargamente por ele e nesse momento o mundo inteiro vai reconhecer que Jerusalém é a cidade de Deus e que ela é a sede do governo de Deus e de Cristo no sétimo período de mil anos uma passagem que fala sobre isso está em Zacarias capítulo 14 verso 16 e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o rei o senhor dos exércitos e celebrarem a festa das cabanas festa da cabana é a festa dos tabernáculos que é a sétima festa que é a festa que o povo já está junto com Deus uma outra passagem que fala sobre isso Isaías capítulo 2 versos 2 e 3 e acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do senhor no cume dos montes e se exaltará por cima dos outeiros e correrão a ele todas as nações e virão muitos povos e dirão vinde subamos ao monte do senhor a causa do deus de jacó para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos e andemos nas suas veredas porque de sião sairá a lei e de jerusalém a palavra do senhor então você pode ver aqui que jerusalém vai ser a sede do governo de deus no último período de mil anos está escrito que o povo de israel vai demorar sete anos para limpar todo o armamento destruído do anticristo no vale de megido e demorará sete meses para enterrar todos os mortos do exército do anticristo deus colocou o número sete duas vezes nessa passagem sete anos e sete meses como uma marca da ação dele que é ele que vai estar fazendo aquilo essa passagem você pode ver em ezequiel capítulo trinta e nove versos nove onze e doze e os habitantes das cidades de israel sairão e totalmente queimarão as armas e os escudos e as rodelas com os arcos com as flechas e com os bastões de mão e com as lanças e farão fogo com tudo isso por sete anos e sucederá naquele dia que darei ali a gog um lugar de sepultura em israel o vale dos que passam ao oriente do mar e se espantarão os que por ele passarem e ali sepultarão a gog e a toda sua multidão e lhes chamarão o vale da multidão de gog e a casa de israel os enterrará por sete meses para purificar a terra você pode ver aqui que vai demorar sete anos para israel conseguir destruir todo aquele metal retorcido dos tanques que o anticristo levou ali diante de Jerusalém e vai demorar sete meses para conseguir enterrar todos os soldados mortos do exército do anticristo quando acabar esses mil anos de paz o diabo vai ser solto do abismo por um instante ele vai juntar as nações do mundo inteiro para lutar contra Jerusalém você pode ver isso em Apocalipse capítulo 20 versos 7 a 10 e acabando-se os mil anos satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra Gog e Magog cujo número é como areia do mar para as ajuntarem batalha e subirão sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada mas desceu fogo do céu e os devorou e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre onde está a besta e o falso profeta e de dia e de noite serão atormentados para todos sempre então você pode ver aqui que quando acabar os mil anos de paz Deus vai soltar o diabo do abismo por um instante o diabo vai levantar os exércitos do mundo inteiro e vai para cima de Jerusalém e nesse momento vai descer fogo do céu e consumir os exércitos do mundo inteiro de novo diante de Jerusalém e nesse momento o diabo é lançado no lago de fogo e enxofre é um lugar diferente ele ficou preso por mil anos no abismo e agora ele vai ir para o lago de fogo e enxofre que é o inferno onde já estava lá a besta e o falso profeta e de dia e de noite serão atormentados por todos sempre e nesse momento acontece o julgamento final as pessoas que viveram nos seis mil anos e não foram dignas de ressuscitar na primeira ressurreição elas vão ressuscitar nesse momento para passar pelo julgamento final Jesus falou sobre isso em João capítulo 5 e as pessoas que viveram nesses mil anos de paz também vão ressuscitar nesse momento para passar pelo julgamento final você pode ler sobre o julgamento final em Apocalipse capítulo 20 versos 11 a 15 depois que acontecer o julgamento final esse mundo vai ser queimado e não vai existir mais o apóstolo o apóstolo Pedro falou isso em 2 Pedro capítulo 3 verso 7 mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios então vai acontecer o julgamento final uma parte dessas pessoas vão ser salvas e uma parte dessas pessoas vai ser condenada e depois disso Deus queima essa terra e ela não vai existir mais visite esse site para ver mais estudos da Blíbia procura uma igreja evangélica pentecostal para você servir a Deus por hoje é só tchau